Aqui comigo no estúdio, jornalista Nathanael Souza. Boa noite, Nathanael. Boa noite, Nathanael. Prazer estar com você aqui. Bem-vinda a esse horário. Muito obrigada. Bom, vamos lá, inclusive, mostrar e falar sobre o que viralizou nas redes sociais. Eu queria começar sobre esse encontro do deputado estadual Evaldo Gomes, doutor Marcos Vinícius e Firmino Filho. Ali foi um jantar, foi um coquetel, o que foi aqui? Nathanael, um jantar que teve como cardápio principal política. A pauta principal desse encontro foi a participação do Solidariedade na administração do prefeito Firmino Filho. O deputado Evaldo Gomes já tinha anunciado há um certo tempo atrás que o Solidariedade ia fazer parte da gestão do prefeito Firmino Filho aqui na capital e o jantar de ontem parece que consolidou essa parceria. De acordo com o deputado estadual Evaldo Gomes, que hoje já estava muito animado, o prefeito Firmino Filho deve anunciar na próxima semana o nome do Solidariedade, o membro do Solidariedade que vai ocupar uma das vagas no secretariado da Prefeitura Municipal de Teresina. Esse episódio representa uma aproximação definitiva do prefeito Firmino Filho e o grupo político do deputado estadual Evaldo Gomes e tem reflexos diretos na eleição do próximo ano. Em 2020, o prefeito busca reforçar o seu time de aliados para tentar manter-se no poder aqui no Palácio da Cidade. Se a gente puxar aqui um histórico, como tem sido a relação Evaldo Gomes e Firmino Filho? Nájilo, o deputado estadual Evaldo Gomes em alguns momentos foi um dos maiores críticos do prefeito Firmino Filho. Inclusive, durante a gestão Elmano Ferre, naquela disputa emblemática de 2012 entre Elmano Ferre e Firmino Filho, o deputado Evaldo Gomes estava do lado do agora senador Elmano Ferre. Um crítico, muito crítico, às gestões tucanas. Agora, por conta de conveniências políticas, os dois voltaram a se aproximar, consolidaram essa aproximação. Há um diálogo muito intenso e isso, com certeza, vai ter reflexos na eleição de 2020. Falando em relação, esse registro que nós estamos vendo agora do deputado federal Marco Aurélio Sampaio com Firmino Filho, significa o quê? Uma boa relação, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, alguns respingos na relação com o pai, tem visto com os filhos? Nájilo, o deputado Marco Aurélio Sampaio, Marco Aurélio Sampaio, recebeu na manhã de hoje, em seu gabinete, o prefeito Firmino Filho. Os dois aí trataram de pautas de interesse do município de Teresina, o que chama a atenção, pelo menos na foto, a relação cordial, como você falou, entre os dois. Para quem não lembra, o prefeito Firmino Filho e o pai do deputado federal Marco Aurélio Sampaio, o presidente da Assembleia Temístocles Filho, romperam relações no final de 2017, após aquela polêmica eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina, em que Firmino Filho, inclusive, chegou a acusar Temístocles de ter influenciado o processo eleitoral na Câmara Municipal de Teresina. Desde então, os dois cortaram totalmente relações. O prefeito Firmino Filho chegou a exonerar cargos que foram indicados na prefeitura de Teresina pelo deputado Temístocles Filho. E agora, os dois podem ter uma reaproximação. E isso pode acontecer através do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, que é o filho de Temístocles Filho, que em diversas oportunidades já se colocou à disposição da prefeitura para se atuar como um interlocutor do município de Teresina, em Brasília. Eu costumo comparar a política, Nathanael, como um casamento. Hoje pode estar em crise, amanhã pode estar tudo bem. E está aí alguns exemplos de comparação que vem a calhar. Esse pode ser um exemplo, né? Vamos aguardar o desenrolar desse relacionamento. Quem sabe o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio consiga fazer a reconciliação do pai dele, o deputado Temístocles, com o prefeito Firmino Filho. Bom, o Wellington Dias e Marcelo Castro, mais um registro, pelo que vemos aí, parece bem cordial também. Uma relação que, pelo menos, não tem crise já há algum tempo. Não tem crise já há algum tempo. Inclusive, o senador Marcelo Castro, em diversos momentos, preferiu ficar ao lado do governador, em detrimento do seu partido, o MDB. Exemplo disso foi aquela votação do impeachment, né? Da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas o fato é que Marcelo Castro é o presidente do MDB no Piauí e tem tentado, de todas as formas, agradar o governador Wellington Dias, manter o bom relacionamento, porque há um grande interesse por trás. O MDB agora cresceu a sua bancada de deputados, teve uma ampla votação na última eleição de 2018 e agora quer cobrar a fatura. O partido quer garantir espaços na administração estadual. Os próximos dias vão ser decisivos. O governador Wellington Dias vai definir o espaço que cada partido vai ocupar na administração, no secretariado. Então, o senador Marcelo Castro, como presidente de partido, como político experiente, vem tentando amaciar o governador Wellington Dias, digamos assim, tentando um bom relacionamento para garantir os seus espaços, os espaços do MDB na administração estadual. Assim como é conveniente, eu acredito, hoje, para o governador Wellington Dias, essa amizade, essa boa relação com o senador. Sem dúvidas, o senador Marcelo Castro é um político experiente, é uma figura influente também. Em Brasília, há uma troca de favores, um relacionamento em que há uma troca de favores. O senador Marcelo Castro vai tentar viabilizar os seus espaços para o partido, para o seu partido, o MDB, e o governador Wellington Dias precisa de uma figura forte como o Marcelo Castro no Congresso Nacional. Nathanael, nós temos mais um registro, mas antes da gente mostrar esse último, eu queria que você acompanhasse junto comigo, e você que está conferindo o Dianil, segunda edição também, o que disse o doutor Pessoa. Ele falou em relação à candidatura à Prefeitura de Terezina, para 2020, em relação a isso, ele disse que não tem estratégia nenhuma, falou, inclusive, que já recebeu vários convites de vários partidos. Vamos conferir o que ele falou. Eu me sinto honrado e, consequentemente, não boto salto alto no sapato. Ser convidado por N partido, uma meia dúzia de partidos, estão me convidando para ingressar na política do partido A, B, C, etc. Então, isso aqui, eu estou analisando essa, que eu não sou muito estrategista, não sou estrategista em conduzir processos de grupos, etc. Então, por onde eu estou passando, eu digo, não sou bom, sou bom para cuidar de gente, de pessoas, eu sou bom para amar as pessoas, eu sou bom para respeitar aquele que vota em mim, aí eu sou bom, mas fazer agrupamento, não sou bom. Eu estou, não sendo bom, já sei o meu defeito, eu estou analisando. Porque tem alguns que, às vezes, querem desviar para outro sentido. Então, eu estou analisando. Quem tem tempo, não tem pressa. Eu tenho tempo. Que pode ser o MDB, como eu já disse, que já fui do MDB lá no passado, pode ser o PTB, pode ser o... PSDB? Não, eu aí não... Eu estou dizendo os que já me convidaram. Eu não posso dizer aqueles que eu não tive convite. Pode ser o da PMN, da Ravena, que já me convidou também. O Patriota também já me fez o convite. E assim sucessivamente. Outros também já me fizeram o convite. O do Walter Alencar, o jurista Walter, que é PSC. Então, eu estou analisando. Bom, Nathanael, esse é o jeito do doutor Pessoa, quem conhece, bem espontâneo, fala o que pensa, como ele diz, ele nasceu para amar o povo e para estar junto com o povo. Mas agora, o que você acha? Ele já disse que recebeu o convite de meia dúzia de partidos. Para qual lado ele deve ceder? Nathanael, o doutor Pessoa vem sendo cortejado há muito tempo por diversos partidos. E isso pode ser explicado pelo desempenho que ele teve nas duas últimas eleições, que participou. Inclusive, na eleição de 2018, foi o segundo candidato mais votado na disputa pelo governo do Estado. E pelas pesquisas, né? Pesquisas de consumo interno de vários partidos apontam o doutor Pessoa como o primeiro colocado na disputa aqui pela Prefeitura de Terezinha. O primeiro colocado nas intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Terezinha. Ele está bastante empolgado, mas vem sendo alvo de críticas já por conta dessa indefinição. Ele disse que vem sendo convidado por diversos partidos, já tinha quase um acordo fechado, assinado com o MDB e parece que a coisa desandou um pouco. não foi como esperado, mas o fato é que o doutor Pessoa é um candidato forte à Prefeitura de Terezinha. Ele vai conversar nos próximos dias também com o prefeito Firmino Filho e com lideranças ligadas ao PSDB. Então, em todos os lados, existem partidos interessados aí na filiação de doutor Pessoa, que está com o passo valorizado. Ele agora... O grande desafio do doutor Pessoa nessa eleição é conseguir montar um grupo que lhe permita uma estrutura adequada para disputar a Prefeitura de Terezinha com viabilidade de vitória ou de ter um bom desempenho novamente. Será que é por conta dessa questão, a valorização do Paz e as críticas em relação a isso que ele diz que não vai colocar salto alto no sapato dele? Doutor Pessoa, ele foi muito criticado nas últimas eleições por ter meio que esse isolamento. Ele, em alguns momentos, se isolou, até mesmo teve alguns conflitos durante a campanha com aliados e disse que agora aprendeu, está agora um novo político, vai dialogar com todos, quer agora disputar a eleição em um grupo. Ele disse que vai agora valorizar um grupo em detrimento da sua figura. O doutor Pessoa, que é aquela figura carismática, ele disse que agora vai querer somar esse carisma com um grupo forte para disputar a eleição com viabilidade. O doutor Pessoa me faz lembrar bastante, acredito que não só a mim, o prefeito hoje de Parnaíba, Mão Santa. Aquele candidato do povo que gosta de estar no meio do povo, que fala o que pensa, não busca palavras bonitas, ser eloquente, enfim. Não é só o que pensa assim, não, não é? Doutor Pessoa é muito espontâneo, inclusive essa espontaneidade, às vezes, até o causa alguns constrangimentos. Mas essa figura é a figura que conquistou o eleitorado terezinense e o que o fez em todas as eleições que disputou para a Câmara Municipal ser um dos mais votados, elegeu o deputado estadual e também o fez ser o segundo colocado nas últimas eleições para a Prefeitura de Terezinha e para o governo do Estado. Então, ele, sem dúvidas, é uma figura muito carismática e muito popular, querida bastante aqui em Terezinha. Antanael, eu prometi mais um registro para a gente fechar a nossa conversa aqui. E esse registro mostra, como você está vendo aí na tela, o deputado Georgiano com uma companhia ao lado, dentro de uma aeronave. Esse voo era retorno para a Terezinha? É isso mesmo, o deputado Georgiano estava voltando de Brasília ontem, inclusive, esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro e encontrou a piauiense, a mais nova celebridade piauiense, a BBB, Elana Valenária, que representou o Piauien no Big Brother Brasil. E o deputado Georgiano, como sempre muito ativo nas redes sociais, aproveitou para fazer esse registro. Tietou a piauiense que participou no Big Brother. O deputado Georgiano, que nos últimos dias tem investido bastante nas redes sociais, Nágela. Ele que quer disputar a Prefeitura de Terezinha, vê nas redes sociais uma oportunidade de se tornar mais conhecido aqui pelo eleitorado da capital. E uma foto com celebridade sempre ajuda, né? Quem quer likes e quem quer votos também do eleitorado Terezinha. Realmente. Então, Daniel, por hoje é só, muito obrigada, até a próxima semana. Como eu só vou ver você na próxima semana, uma ótima Páscoa. Uma ótima Páscoa para você e a todos que acompanham o Dia News 2ª edição. Um prazer estar com você aqui sempre. Muito bem-vindo, ok. Mais uma vez, obrigada. A seguir, greve dos enfermeiros do Estado chega ao 17º dia sem nenhum acordo com o governador Wellington Dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.